Era eu, condenado Era eu, era eu, condenado Era eu, era eu Era eu, condenado Era, era eu Era, condenado Era eu, oh Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escandaloso amor me encontrou Hoje eu tenho vida Escandaloso amor me encontrou Hoje eu tenho vida 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 Cante isso nessa manhã Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Independente da situação Você pode dizer Mas eu não consigo cantar isso O cenário da minha casa Não me deixe cantar isso Mas o Senhor Mas o Senhor te trouxe nessa manhã Pra te dizer Hoje eu tenho vida 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 Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Hoje eu tenho vida Ele foi julgado em meu lugar Hoje eu tenho vida Escanta a voz do amor Me enganou Hoje eu tenho vida Escanta a voz do amor Me encontrou Hoje eu tenho vida Era eu Condenado Era eu Era Condenado Era eu